Galera, eu comprei o videogame stick mais vendido da Shopee, ele vem com 10 mil jogos E é um aparelhinho que você só pluga na sua televisão e já sai jogando esses games aí Vem até dois controles pra você jogar aí com seus amigos, família, namorada E nesse vídeo eu vou fazer o unboxing, né, abrir esse pacote e testar o produto, né A gente vai ver como que ele funciona e se realmente valeu a pena ou se eu me ferrei nessa compra Como eu falei, esse aqui é um mais vendido da Shopee, né Só nessa loja aqui, que foi a loja que eu comprei e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado Tem 19 mil produtos vendidos no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá E desses 19, mais da metade, né, 10 mil avaliaram o pedido E a média de avaliação tá 4,7 estrelas de 5, ou seja, ele tá muito bem avaliado Então eu tô botando muita fé que o custo-benefício disso aqui foi bom Ele tá custando 108,50 reais nesse momento, né, foi mais ou menos que eu paguei ali, foi 108 Eu acho que é um preço legal pra proposta que o produto tem Eu digo proposta porque eu ainda não testei ele, né, por causa que aqui diz que vem 10 mil games Cara, é muito jogo, né, óbvio, são jogos retros, né, jogos clássicos Mas eu curto muito isso, imagino que você por estar aqui no canal assistindo também gosta Inclusive se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal Porque eu adoro games e retro games, né, e os unboxings que acontecem aqui são relacionados a isso, né Inclusive, olha só, tem vários outros consoles como o RG35XX, o Retroid Pocket 3 Plus, né Eu tô sempre mostrando aqui unboxings e testando esses produtos aí Pra trazer as melhores opções pra vocês aí, né, o melhor custo-benefício do mercado relacionado a games e retro games Mas hoje então, né, eu peguei esse game stick, eu já tenho um game stick aqui, é o SF900, né Se você ainda não viu, eu fiz vídeo aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também do SF900 pra você comparar Então eu já tenho uma certa experiência aí com game sticks, né Só que eu tava muito curioso pra ver esse aqui porque eu já vi várias vezes a propaganda desse produto aqui na Shopee Como eu falei, é o mais vendido e nada mais justo do que eu também fazer uma compra aqui pra testar e trazer aí um review pra vocês Mas enfim, dados esses recados, bora primeiro abrir ele pra depois testar lá na televisão Vamos pro unboxing Bom pessoal, aqui está a famosa caixinha, né Já vi várias vezes em várias fotos essa caixa, né E aqui fala, né, pra você conectar na TV, jogos clássicos, né, que vem dois controles, né O aparelhinho esse aqui, veio bem embaladinho, né A caixinha aqui não sofreu nenhum machucado, nem nada do tipo Tá só um pouquinho amassada, mas isso é normal do transporte Agora vamos abrir aqui pra ver o Game Stick Lite Olha só, logo de cara já tem ele aqui Mas vamos ver o que que vem junto com ele, né Vamos deixar ele de lado aqui Olha só, galera, temos dois controles aqui Tem que colocar as pilhas, mas eu já tenho as pilhas, né Eu tô preparado pra isso, sabia que é vim sem, né São duas pilhas palito E é um controlezinho no formato de Playstation 2, né Clássico, eu já tenho outros controles desse mesmo modelo aqui Que vieram junto com a Game Box Retro Elite Que eu falo muito sobre ela aqui no canal, né Vocês curtem bastante Controlezinhos bons, honestos, né Eles funcionam muito bem, eu gosto deles Que tal o segundo controle, né No mesmo esquema, também vai estar sem pilha aqui Muito provavelmente É, também, né, precisa colocar Então se você quiser usar os dois controles Você precisa de duas pilhas Aliás, de quatro pilhas palito, né Aquelas AAA Aqui nós temos o manual, né Ele vai vir tanto em chinês quanto em inglês, né Vai explicar tudo bem certinho O que que você precisa fazer aqui Que na verdade é basicamente só espetar na televisão, né Mas ele vai falar aqui sobre as funções, né Como que você seleciona os jogos Como que você pesquisa por eles Mas isso aí é bem fácil, bem intuitivo Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui nós temos o cabinho pra você ligar, né Você vai conectar esse aqui no aparelho E a USB você pode colocar tanto na USB da televisão Quanto também num carregador ligar na tomada, né Que é até o recomendado Mas ligando na USB da TV também funciona E esse aqui é um cabo extensor de HDMI, né Caso você ache que vai ficar muito difícil de plugar dentro da televisão Você pode conectar esse cabo E daí o aparelho você conecta aqui Legal que veio isso aqui, né No SF900 não vem um cabo assim E aqui está o aparelho em si Percebam como ele é grande, né Pra uma Game Stick O SF900 é desse tamanho aqui, né Quase metade do tamanho Então eu já tô botando fé nesse aqui, né Porque ele é mais robusto, né Aqui tá a entrada HDMI pra você ligar na televisão Aí nós temos o cartãozinho de memória, né Pra você até mesmo adicionar outros jogos Se você quiser você pode fazer isso Removendo o cartão Essa USB aqui é pra você conectar os controles O conector tá aqui, ó E sim, pessoal É um conector pros dois controles No momento que você ligar aqui Ele vai detectar os dois outros controles ali, né E por essa entrada aqui É a entrada que você conecta ele a uma fonte de energia, né Como o USB da TV Ou um carregador na tomada Bom, acho que é isso, né Agora vamos testar o aparelho lá na televisão Bom, galera, eu já pluguei ele aqui na TV Coloquei pilhas no controle, né Acabei de iniciar, nem mexi aqui, tá Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar, vou capturar a imagem diretamente aqui, né Do celular Não vou utilizar a placa de captura Porque assim eu acho que fica melhor, né Pra vocês verem como que é o aparelho Da sua forma real mesmo, né O que eu vou fazer é só apagar a luz que tá ligada aqui E aproximar a câmera ali Pra vocês verem melhor, né Então, bora fazer isso Bom, galera, a gente tem os menus aqui em cima E pra navegar a gente usa o L1 e o R1, né A gente consegue trocar aqui, né A primeira coisa que eu gosto de fazer É vir aqui nas opções E mudar a linguagem pra português, né Assim fica muito mais fácil da gente entender, né E aí tem a configuração do som, né Que é os barulhinhos que vão ficar dando Eu vou deixar já no mudo Porque eu não gosto desses barulhinhos aí Com tudo que eu seleciono dá um barulho, né Enfim, aqui seria pra procurar o jogo que você quer Você digita aqui e vai aparecer o nome, né Por exemplo, vou colocar aqui Ó, coloquei S Já apareceu todos os jogos que começam com a letra S Vou colocar U aqui Já vai filtrando, né Então fica muito mais fácil de você escolher o jogo que você quer Essa opção aqui eu sinceramente não sei o que significa disco Tem nove jogos aqui Não sei o que que seriam isso Aqui, é claro, é o histórico, né Esses jogos aqui que vocês estão vendo Não fui eu que testei, tá Muito provavelmente foi o vendedor que testou, né Pra ver que tá tudo certo E aqui é a aba dos favoritos, né Você consegue favoritar os games que você quer E eles aparecem aqui Então fica muito mais fácil de você encontrar eles Caso você esteja jogando algum deles, né Pra favoritar ou desfavoritar É só apertar o botão R2 aí Que ele vai entrar ou sair dessa lista E aqui estão os emuladores, né galera Tem nove emuladores Tem até Playstation 1 Não sabia que tinha Play 1, tá Eu realmente tô surpreso E a gente vai testar um jogo de cada aí Pelo menos, né Pra ver se tá funcionando tudo certinho Então nós temos Mami Que é fliperama, né Um arcade Esse aqui que seria como se fosse um Nintendinho, né O FC de Famicom Game Boy Mega Drive Game Boy Color Game Boy Advance Super Famicom, né Que é o Super Nintendo Que eu adoro Playstation 1 A minha surpresa Não sabia que tinha E Atari Vamos começar logo pelo Atari, né Que acho que é o mais fraquinho aqui E olha só que legal, galera Aqui em cima a gente já vê Que tem vários jogos de Atari, né Tem muita coisa mesmo E ali ao lado tem a fotinho, né Então isso que é massa, né A gente consegue já ver o que tem logo ao lado ali, né Ó, apertando R2 Você pode ver que aparece o coração e desaparece Isso aqui eu tô removendo, adicionando aos favoritos Vou colocar aqui um Kung Fu Master Pra gente começar a testar o game Ó, eu apertei e ele já entrou, né Então parece que é bem rápido, né A leitura do jogo aqui Tá aí, ó Tá rodando tranquilo 100% da velocidade dele, né Eu que sou ruim nesse jogo Que ele é dificilzinho Mas é o mínimo que a gente esperava, né Já que Atari é a plataforma mais fraca que tem ali, né Apertando Start e Select Ao mesmo tempo A gente abre o menu do jogo Olha só o que a gente pode fazer A gente pode gravar o Save State do jogo aqui, né Que quando a gente quiser parar de jogar Ou enfim salvar uma parte legal do jogo A gente grava aqui E pode carregar aqui E olha só Tem 6 slots em cada jogo Pra você fazer 6 Save States Pra sair do jogo, muito simples Você vem aqui em sair do jogo E volta pro menu E eu achei bem rápido, inclusive, né Ele volta rapidinho aqui Agora vamos pro Nintendinho, né Vamos ver o que que tem aqui na lista Olha só Logo de cara tem um Mario Bros aqui, né Super Mario Bros Tem muita coisa Como eu falei Você ainda pode adicionar mais jogos, né Se você quiser, né É só você tirar o cartão ali e colocar Entrei aqui no jogo dos Simpsons, né Do Barton vs o Mundo Também tá rodando tranquilo Ei, perdi uma vida aqui já de bobeira Eu acho que nesse jogo aqui Eu só posso desviar dos carinhas, né Eu não consigo bater neles Eu tô impressionado com a rapidez Que é você sair e entrar em algum jogo, né Agora vamos então pro Super Nintendo, né Entrei aqui no Ultimate Mortal Kombat 3, né Pessoal E jogo de luta Que pra jogar pra 2 É só você colocar a pilha no outro controle E apertar o Start Que automaticamente você já vai conseguir jogar pra 2 Vamos ver se eu ainda lembro como joga, né Aê Mega Drive agora então, galera Também, né Uma lista imensa de jogos de Mega Drive, né Não esperava menos Olha só quanta coisa legal aqui Olha que bonito que é a imagem, né, galera Vocês podem ver que ela é bem colorida Bem viva O jogo roda lisinho Só esse game aqui eu não sei jogar direito, né Vamos ver o que sai aqui Agora então os Game Boys, né Começando pelo Game Boy clássico aqui Olha só os jogos Eles são assim, né Em preto e branco, né Do Game Boy Alguns tem uma corzinha Vamos ver o que a gente encontra aqui pra jogar Olha só que clássico, né, galera Castelvânia Batendo com chicotinho aí Vamos pra Game Boy Color agora, né Tem aqui no Mega Man do Game Boy Color, galera E o Game Boy mais potente, né O Game Boy Advance É o meu preferido aqui Tem muito jogo da hora, né Vamos ver como é que tá a lista aqui de games Já fui logo pra letra Z aqui Ó, galera Tem uns Pokémons também, né Tem vários aqui Inclusive alguns que eu acho que são modificados Como por exemplo esse Ocean Edition aqui Acho que é feito por fãs, né Então que da hora, né Pra quem curte Pokémon aí Tem várias opções Pro Game Boy Advance Eu resolvi testar um de corrida, né O Mario Kart Vamos ver como é que tá Olha só Pô, tá rodando Tranquilo também Só eu tô Meio maneta aqui pra dirigir Acho que agora eu peguei o jeito Já tô na frente, inclusive E antes da gente ir pro Playstation 1 Vamos testar a plataforma Mami É uma das minhas preferidas essa aqui Porque tem muito jogo de luta Olha só de King of Fighters Tem vários aqui, né Tem os Metal Slug Que são divertidíssimos pra jogar em 2, né Inclusive eu acho que eu vou entrar no Metal Slug 3 aqui Que é um dos melhores na minha opinião Como esse jogo simula um jogo de fliperama Você tem que apertar o botão Select Pra ir adicionando moedinhas, né Como se você estivesse colocando fichas Olha lá embaixo, ó Coloquei 12 fichas aqui 12 créditos Cara, esse jogo é muito divertido Eu adoro jogar com a minha namorada pra 2 A gente já zerou alguns Vale muito a pena Ó, só que eu dei mole, né E como você aperta Select pra colocar créditos Você tem créditos infinitos Então fica muito tranquilo de você zerar os games, né Mas agora eu quero testar a Playstation 1 Foi uma surpresa Não sabia que tinha jogos de Play Olha só, tem o Crash de Corrida Os outros Crashs aqui Ótimos jogos de Playstation 1, né Tem até Driver, cara Driver é um jogo pesado, hein Galera, resolvi colocar logo de cara o Driver 2 Que eu sei que é um jogo pesado E olha aqui, ó Ele tá rodando super fluido Tô super impressionado Não imaginava que ia rodar jogo de Play 1 ali, tá Curti bastante Vou até testar mais algum outro jogo aqui Pra ver se é só esse aqui que tá rodando bem Ou se realmente roda legal os jogos de Play 1 Vamos escolher mais um aí pra ver Não acredito que tá rodando até o Crash de Corrida Eu jogava muito esse game aqui quando eu era criança Ele é muito da hora mesmo Olha só, um atalhinho Ah, quase consegui pegar Era um atalho ali em cima Galera, agora eu quero finalizar o vídeo Dando minhas considerações finais a esse produto Pra falar se eu realmente acho que valeu a pena Ou se eu me ferrei com essa compra E primeira coisa, eu tô muito surpreso Eu não botei fé que um Game Stick ia ser tão potente assim Porque eu tenho o SF900, né Que é praticamente o mesmo preço, se eu não me engano E ele não consegue rodar a metade dessas coisas aqui, tá Ele não roda a Playstation 1, mas nem a pau Gostei bastante desse produto Se você curtiu também, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo No comentário fixado Do mesmo vendedor que eu peguei Que vocês viram, né Que vendeu já milhares de unidades Que já tem milhares de avaliações positivas E agora eu entendi o porquê que ele tem uma avaliação tão boa De 4.7 estrelas de 5 Cara, tem até Playstation 1 Olha só, Resident Evil 3, gente Tem muito game aqui Muita coisa legal E o mais legal ainda é que você pode colocar mais games aqui no cartão SD, né Você só tira ele dali E baixa os jogos, né Enfim E coloca pra você curtir Jogar sozinho Jogar com amigos, né Enfim Vem dois controles Então você tem essa opção de jogar com outras pessoas, né E uma ótima coisa também é descobrir jogos novos Como tem milhares de games aqui Eu duvido que você conheça metade dos jogos que tem aqui Inclusive muitos jogos bons que a gente nem conhece E você pode descobrir só procurando por aqui pelo menu, né Entrando em jogos aleatórios É muito rápido pra você entrar e pra você sair dos jogos, né Então fica fácil de fazer essas descobertas Como eu falei também, você pode salvar e dar load nos jogos Então se você quer zerar um game, você consegue fazer o save ali bem tranquilo A hora que você quiser Não precisa ir na opção de save lá, né Essa Game Stick tem a opção de você aperta Start Select e vai lá no save Conforme eu mostrei pra vocês Então isso facilita demais E se vocês quiserem ver mais sobre essa Game Stick aqui Quiserem que eu mostre pra vocês Ah, mostra a lista completa de jogos de Game Boy, né Enfim, eu vou trazendo aqui, testo mais jogos, né Hoje era mais um unboxing e primeiras impressões E eu posso dizer pra vocês que eu tô bem impressionado E que valeu muito a pena E pra mais conteúdos relacionados a games e retro games Recomendações de produtos, né Unboxings e testes Se inscreve aí no canal que aqui sempre tem coisa legal, né Tem muito mais unboxing pra chegar aí Inclusive de vários consoles portátiles chineses Aqueles lá que eu sei que vocês curtem E eu tô pegando vários aí pra minha coleção E logo, logo já vai ser em vídeo E claro, né Meu último pedido também é que você se engaje aqui no canal Deixando um comentário, um like Porque isso aí ajuda, né O canal a ser divulgado mais pelo algoritmo do YouTube E a atingir novas pessoas Por hoje é isso Espero de coração que você tenha curtido esse review aí Nos vemos no próximo vídeo Até mais